Chegamos ao dia 30 de abril, ao final de mais um mês, que esse mês que se inicia seja bem surrado, traga muita prosperidade, sabedoria para todos nós, muita iluminação. Gente, quem está chegando aí e já está me ouvindo, me diz se o som está ok, se vocês estão me ouvindo bem. E hoje nós vamos realizar mais uma live do livro do Dr. Joseph Murphy, Como Atrair Dinheiro. Estamos no capítulo 2, deixa eu sincronizar aqui, que às vezes demora, né, alguns para entrar, deixa eu ver se está tudo ok, tá sim, então bora lá, mais um conteúdo. Deixa eu abrir meu livrinho. Então, gente, nós estamos no 16º vídeo do livro Como Atrair Dinheiro. O capítulo 2 é O Caminho da Riqueza. Se você está chegando agora e você não me conhece, eu sou a Gaia, sou o terapeuta de expansão da consciência, sou o mentor de mentalidade. Eu estou aqui para te ajudar a expandir cada vez mais a sua consciência, para que você se alinhe com a frequência do universo. E todo esse conteúdo que eu trago para vocês é para que vocês comecem absorvendo, assimilando, o conteúdo, e daqui a pouco vocês comecem a aplicar na vida de vocês, porque eu sei que aos poucos que essa mudança de mentalidade ocorre, mas quando a gente tem acesso a esse conteúdo, fica muito mais fácil. O caminho fica mais curto, certo? E eu falo isso porque o meu caminho para eu conseguir mudar, se eu tivesse recebido esses conteúdos, se alguém tivesse me orientado, com certeza seria mais curto. Então, todo esse conteúdo eu trago justamente para que você acesse a sua sabedoria divina, que habita dentro de você, e sem ela a gente acaba dando um murro em ponta de faca o tempo todo. Então, esse daqui é o terceiro livro que eu estou trazendo para vocês a respeito de prosperidade. O primeiro que eu fiz foi o Criando Prosperidade, do Depak Chopra, que são 27 exercícios para que você aplique na sua vida. São exercícios maravilhosos, que você não vai demandar tempo, quer dizer, não vai demandar tempo da sua parte. É só você ouvir, absorver e ver como que você vai aplicar isso para que a mudança de mentalidade ocorra. Tem também as Leis Dinâmicas da Prosperidade, que é da Caterine Ponder. Esse livro, ele foi um divisor de águas na minha vida. Então, eu vou deixar o link da playlist dos dois, quer dizer, dos três, do Como Atrair Dinheiro também, porque esse daqui é o décimo sexto vídeo. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, ok? Não está ainda, mas eu vou colocar. Então, bora lá, gente. Ah, outra coisa. Se você está chegando aqui agora e ainda não está inscrito, já se inscreve, ativa o sininho, porque basicamente todos os dias eu trago conteúdo para vocês, tá bom? Já aproveita, deixa um like nesse vídeo, curte, comenta, compartilha com outras pessoas, porque isso ajuda muito o nosso canal. O YouTube entende como conteúdo relevante e acaba levando esse conteúdo para outras pessoas também, tá bom? Então, bora lá, gente. No capítulo O Caminho da Riqueza, nós aprendemos que a riqueza está na mente, né? E quando nós temos um conflito com o mundo exterior, a gente não consegue mudar nada em nossas vidas. Então, a gente precisa resolver as contradições da nossa mente, tá? Também aprendemos que os pensamentos habituais constroem as nossas crenças e eles acabam controlando, governando o nosso plano externo, né? O plano externo da nossa vida. E que qualquer ideia ou qualquer pensamento que seja carregado com uma grande intensidade de sentimento, e se você acredita isso, né? Nessas ideias ou nesses pensamentos como se fosse verdade, isso se torna uma realidade. Sendo isso bom ou mal, certo? Ele acaba se transformando em realidade. Hoje eu vou dar continuação na leitura e vou ler e explicar pra vocês, tá? Então, também aprendemos que a prece, né? Que é o desejo realizado, ela tem um poder muito grande. Só que não pode ter dúvidas, certo? E essa continuação desse livro, dessa parte, é justamente isso. Lembremos-nos sempre de que a prece, de que na prece devemos ser leais ao nosso ideal, ao nosso objetivo, ao nosso propósito. Ou seja, quando a gente... Nesse caso, gente, a prece é o desejo. E nós devemos ser leais, né? Ao nosso ideal, ao nosso objetivo, ao nosso propósito. Ou seja, a nossa prece ou o nosso desejo tem que ser congruente com aquilo que eu desejo, e não com o que o outro deseja. Porque muitas vezes a gente quer algo porque a gente se inspira. Se inspira, não. Porque se inspirar é muito bom. Mas porque a gente acaba desejando o que o outro acha que é melhor pra gente. E não é assim que funciona, tá? Você pode até sentir a inspiração pelo que o outro conquistou, pelo que o outro tem. Mas perceba se isso realmente é pra você. Se isso realmente é o que você deseja. Tá bom? Então, muitas pessoas falham na busca do sucesso financeiro por fazerem suas preces com a mente seguindo duas direções opostas. Afirmam que Deus é o seu provedor e que estão prosperando maravilhosamente, mas alguns minutos mais tarde negam tudo dizendo não posso pagar essa conta, não posso dar-me ao luxo de possuir isto ou aquilo. O azar me persegue, jamais consigo equilibrar minhas finanças ou nunca tenho o bastante para terminar o mês. Então, não adianta você visualizar, desejar, fazer sua prece acreditando que Deus vai suprir as suas necessidades se um tempo depois vem essa avalanche de pensamentos negativos aí pra você. Não vai adiantar, certo? Então, todas essas declarações são altamente destrutivas. E olha que interessante. Elas neutralizam as preces positivas. E é isso que se chama preces paralelas. Ou seja, essas preces paralelas é o que acaba destruindo e neutralizando todas as suas preces positivas. Devemos ter fé em nosso plano ou objetivo. Devemos ser leais ao nosso conhecimento da força espiritual. Olha só que importância a gente se alinhar com a nossa centelha divina. Porque nós devemos ser leais ao nosso conhecimento da força espiritual. Precisamos abolir completamente os casamentos negativos. Isto é, deixar de nos aliar e identificar com pensamentos negativos, receios e preocupações. A gente tem que aprender a eliminar esse tipo de pensamento da nossa vida, gente. Porque eles só atrapalham. E ele traz uma analogia aqui fantástica. A prece é como o capitão que orienta o curso do navio. É preciso ter um destino. Ou seja, você precisa saber o que você deseja. Para que você chegue até lá. Para que você seja orientado para seguir o melhor caminho. Você precisa saber para onde vai. Precisamos saber exatamente aonde nos dirigimos. O capitão do navio, guiado pelas leis da navegação, regula o seu rumo. Se o navio for desviado de sua rota por uma tempestade ou pela violência das ondas, o capitão calmamente o reconduz à rota originalmente traçada. Você é o capitão do seu barco. Você é quem dá as ordens para estabelecer a rota de sua vida por meio dos seus pensamentos, das suas sensações, opiniões, crenças, estados de espírito e atitudes mentais. Então é você que estabelece as ordens. Mantenha seus olhos fixos no farol. Siga a sua visão e deixe de fixar-se nos obstáculos, nas demoras e impedimentos. Que com isso vai acabar levando você a se afastar do seu curso. Então seja firme e definitivo. Ou seja, gente, o farol aqui é o seu objetivo. Não tire os olhos do seu objetivo. Siga a sua visão e não se fixe nos obstáculos, nas demoras. E isso às vezes atrapalha muito o nosso processo. Muitas vezes o que acaba destruindo a realização dos seus desejos é você ficar preso nos obstáculos, observando os obstáculos. É pensando se isso vai acontecer agora ou se vai demorar. Você começa a dar atenção aos impedimentos. Lembra da live de ontem? Aquilo que eu foco, que eu dou atenção, que eu observo, eu atraio para a minha vida? Então tire o seu olhar disso daí. Porque isso só vai te afastar do seu objetivo. Seja firme e definitivo. Decida a sua meta, sabendo que sua atitude mental é o barco que o levará do estado de carência e privação ao estado e a sensação de opulência e a convicção de que a lei de Deus funciona inexoravelmente a seu favor. Mas você só vai conseguir isso a partir do momento que você se alinha com a sua centelha divina. Que você desenvolve a sua espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade é um estado de espírito. E você tem que estar alinhado com essa força divina que habita dentro de você. Tem um autor que eu acredito que o nome dele é Kim Bai. Que ele era médico, estudioso e professor de assuntos relacionados às leis da mente. Que ele dizia o seguinte. O homem age de acordo com os estímulos que recebe. Que estímulos você está recebendo neste momento? Ou melhor, que estímulos você se permite receber neste momento? O que determina a sua reação à vida? A resposta é a seguinte. Suas ideias, convicções e opiniões ativam sua mente. E o condicionam a ponto de torná-lo a expressão de suas convicções. Isso ilustra a veracidade de uma outra frase do Kim Bai. O homem é o retrato de suas convicções. Ou seja, aquilo que você acredita ser. Aquilo que você tem certeza de ser. É o que você vai atrair para a sua vida. Você vai ser essa pessoa. E às vezes a gente não percebe, gente. Que nós nos condicionamos com coisas que os outros pensaram a respeito da gente. Não é o que nós realmente somos. Aí entram aquelas máscaras que a gente utilizou tanto acreditando que eram nossas, mas não são. Então a gente tem que aprender a se desvencilhar dessas amarras que nos prendem a esses pontos de vista que não fortalecem em nada a nossa vida. Na infância, estamos sempre sujeitos à atmosfera geral do lar. Ao estado de espírito dominante do ambiente. As convicções e sensações ali existentes. Os receios, ansiedade, superstições, convicções e a fé religiosa dos nossos pais ficam impregnados em nossas mentes. Uma criança quando educada num lar atingido pela miséria, onde nunca houve o suficiente para viver, se habitua a ouvir constantes queixas de falta e privação. Ou seja, esse ambiente acabou criando essas convicções nessa criança. Pode-se dizer, como faz Salter em sua terapêutica de reflexo condicionado, que a criança estava condicionada à pobreza. Mais tarde, o jovem poderá sofrer de um complexo de pobreza, causado pela atmosfera em que foi criado, impregnado de experiências e convicções negativas. No entanto, ele poderá libertar-se de tudo isso por meio da força da prece, por meio da força da sua mente. Gente, o que a gente viveu, o que a gente vivenciou, as nossas experiências, elas foram aquilo. E pronto, acabou. Eu não tenho que me prender a isso, a essas memórias, para acreditar que a minha vida hoje vai continuar sendo isso. Se eu continuo preso a essas condições, a essas experiências que essas vivências me trouxeram, nem preso às experiências, preso às sensações que essas experiências me trouxeram. Eu não consigo sair do lugar. Eu fico criando mais do mesmo. E aí ele conta até aqui uma história. Conheci um rapaz de 17 anos, nascido em Hell's Kitchen, Cozinha do Inferno, em Nova York. Esse rapaz assistiu a uma série de palestras minhas naquela cidade e compreendeu que era uma vítima do pensamento negativo e destrutivo. E que se não se tratasse, se ele não reorientasse sua mente no caminho construtivo, seria escravizado pelo medo, pela insegurança, pelo fracasso, pelo ódio, pela inveja. Porque, gente, o homem age de acordo com os estímulos que ele recebe. E aí eu pergunto pra você, quais são os estímulos que você está recebendo? Quais são os estímulos que você se permite receber? É uma reflexão pra vocês, tá? É evidente que se a pessoa não cuidar da sua própria casa, ou seja, da sua própria mente, cairá na propaganda hipnótica do medo, das falsas convicções e das preocupações materiais. Por quê? Porque o homem age de acordo com os estímulos que ele recebe. Então, presta atenção. Qual é o tipo de alimento que você está dando pra sua mente? Ela é a sua casa. Você é o capitão do seu barco. Você está no comando. É você quem dá as ordens. É você que estabelece a rota por meio dos seus pensamentos, das suas sensações, das suas opiniões, das suas crenças, do seu estado de espírito e atitudes mentais. Então, tenha os olhos fixos pro farol, pro objetivo que você quer alcançar. e não observe mais os obstáculos, as demoras e os impedimentos, porque isso só vai atrapalhar o seu resultado. E isso tem que contribuir na sua jornada. Veja o que você pode aprender com isso, mas não se prenda a isso. Ok? Finalizo por aqui essa live maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, tá, gente? Beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro. E até o próximo encontro.